Olá, meu nome é Rápio, eu tenho 42 anos e na banda eu toco bateria, já estou há quase três anos na Anoesis e trabalho na área de beijo. A música, acho que é uma parte importante da minha vida, eu frequentava a igreja com a minha família e desde essa altura eu tive interesse pela música. Desde esses 12, 13 anos eu tive interesse pela bateria, comecei a estudar outros instrumentos, estudei teclado, violão e depois parti para a bateria e permaneço tanto bateria, percussão. Eu gosto de muitos estilos de música diferentes, mas acho que talvez as bandas, os artistas que mais me influenciaram ou que mudaram a minha forma de enxergar a música passa ali pelo Yes, Rush, as bandas mais de rock dos anos 70 são as principais referências. Enquanto fiquei sabendo da iniciativa, achei interessante o projeto e, enfim, eu acho que tinha ali alguma coisa para contribuir para a banda, né? Os artistas estão a correr bem, a gente tem conseguido trabalhar bastante aqui na nossa setlist. Teve ali uma votação apertada, né? Cada um ofereceu ali quatro, cinco músicas e a gente fez um processo ali democrático de escolha. Vai correr bem, eu acho que vai ser um momento bem marcante para a banda e para as pessoas que estiverem lá nos acompanhar. Acho que vai ser uma energia boa, a gente tem se preparado bastante para isso e vamos fazer o melhor lá. Acho que uma boa razão é poder estar lá para prestigiar os amigos, né? E principalmente, acho que vão gostar da apresentação, da energia que a gente quer espalhar lá naquele dia.